Oi meus amores, começando mais um vídeo aqui no canal e finalmente chegou o dia de eu dizer não use tal roupa, não faça tal coisa. O dia do não chegou nesse canal, eu sou uma pessoa que defendo, vocês sabem, a moda com liberdade, mas tem coisas que realmente são difíceis de defender. Então se tu quer saber tudo pra não andar com essas peças por aí, já sabe né, chega deixando teu like e vem comigo. Tem um monte de gente desesperada passando regras de moda por aí, outras pessoas amando receber essas imposições, mas tem itens que realmente importam e eu não vejo as pessoas falarem sobre, e já começando pela primeira que é o seguinte, revisar as golas das tuas peças, porque existem duas situações que são muito comuns da gente ver. As pessoas usando as blusas de gola alta quando a gola já perdeu a estrutura, então isso acaba acontecendo às vezes pela peça não ter uma boa matéria-prima, por ela ter sido lavada de maneira incorreta, então muitas dessas peças tem que ser lavadas à mão justamente pra evitar o atrito que deforma o tecido, ou então pela pessoa que não quer borrar a maquiagem e aí estica aquela peça de todas as formas possíveis, enfim, várias coisas podem ter aí deformado a gola da tua blusa, então vale prestar atenção, porque a gente usa essa blusa geralmente com o intuito de trazer elegância, de trazer sofistificação pro look, e aí se a gola tá ali toda, né, sem estrutura toda deformada, não é legal. Inclusive isso também se aplica às golas de camisas, se a gente não guarda a camisa da maneira certa e também acaba cometendo esses erros de lavagem, é muito comum que a gola da camisa perca a estrutura e às vezes ela chega a fazer, já aconteceu inclusive com as minhas quando eu vou olhar, chega a ter uma dobrinha na ponta que não sai, tipo, nunca mais. Antigamente as pessoas engomavam, tinham todo o cuidado extra, que com o tempo foi se perdendo, mas vale muito a pena vocês irem dar uma olhada nas golas das camisas de vocês pra ver se elas não estão, assim, sofridas, surradas. Ainda falando sobre partes de cima, a gente tem a questão da cava. Tem duas situações muito comuns de acontecer. O desgaste da cava pela lavagem, então às vezes a gente faz uma pré-lavagem manual, alguma coisa assim, e acaba desgastando mais o tecido naquela área que foi mais... que teve mais atrito, né, que a gente acabou esfregando mais. Ou então a gente tem o amarelamento dessa cava, que também pode ser uma coisa que acontece antes da gente esfregar mais, né, enfim. São coisas conectadas. Isso aí é complicado, porque a gente não se dá conta. Mas quando a gente tá com a cava da camiseta ou da camisa, enfim, amarelada, manchada de desodorante, acaba transmitindo uma sensação ruim de falta de cuidado. E aí pra isso não acontecer, eu tenho dicas, porque eu não venho aqui só dar problema, eu venho aqui dar as dicas pra vocês também de cuidados com as peças, que é o seguinte. Preferir desodorantes naturais, que não tem esses componentes químicos que acabam amarelando, porque o suor em contato com esses químicos dá esse efeito. Ou então desodorantes tradicionais, mas nas versões invisible. E ainda pesquisar soluções caseiras, com bicarbonato, com vinagre, ou então com aqueles produtos próprios, como vende, tanto em barra quanto em pó. Pra que se esse amarelamento tiver ocorrido, dê pra tirar sem fazer essa fricção excessiva. Porque é justamente esse atrito que vai desgastar a cava, como eu falei pra vocês lá no início. Então assim, aquela cava que a gente olha, sei lá, a blusa é roxa, aí tu olha a pessoa de lado e tem um branco nessa parte do braço, né? Não tá amarelado, mas assim, desgastou tanto. Uma outra coisa que acontece com frequência e a gente precisa prestar atenção são as peças de couro que descascam. Então assim, pode ser cano de bota, cinto, jaqueta, gola de jaqueta, punho de jaqueta, até essa parte do zíper, em vários modelos, já vi acontecer várias vezes. Revisem as peças. Gente, pra vocês verem que eu não tô aqui puxando a orelha de vocês, tô falando sobre coisas que acontecem com todo ser humano. Vim contar uma experiência pessoal. Inclusive, faz até pouco tempo, foi no ano passado, eu saí pra ir numa despídida de solteiro de uma amiga minha, e aí peguei uma bolsa que eu não usava há, assim ó, zilhões de anos, tá? Peguei a bolsa no automático e saí. Quando eu cheguei no lugar, as pessoas falaram, o que que aconteceu? Tá com caspa? E eu, caspa? Não, que coisa estranha. Eu, como assim, falaram, olha aqui o teu ombro. Aí eu fui olhar no espelho e fui ver, gente, a bolsa era de corrente, tá? Ela tinha um detalhe aqui no ombro, que era de poliuretano. E como eu não usava há anos, ele tava descascando, só que na hora eu não vi, porque eu acho que justamente foi no atrito da roupa, no uso, que começou a aparecer. E eu fiquei super constrangida, fiquei horas assim, ó, me limpando, e tive que tirar a bolsa de circulação, porque não tinha muito o que fazer. Talvez eu leve ela em algum lugar, porque é só uma parte que tem aquilo, eu posso deixar só a corrente, ou posso tirar as alças e usar como clutch, não sei, mas daquele jeito não tem mais como usar. Porque vocês imaginam, são pessoas que tinham intimidade comigo, mas se eu tô num evento, as pessoas vão achar que eu ando com o ombro cheio de caspa, ou se verem que é a minha bolsa que tá se desfazendo, que deselegante, que desagradável, né? Então a gente tem que ir ali dar uma olhada nas nossas peças. Outra coisa que é complicada, bico do sapato muito desgastado, sabe? Que é o sapato que fica bicado, que a gente fala, ou então aquele salto que tá muito marcado do uso, que chega a estar se descascando também, cheio de marcas, de pedrinhas, enfim. Se não der pra aposentar o sapato, eu recomendo, de repente, levar no sapateiro, ou então comprar alguns produtos pra dar uma engraxada, porque pelo menos pode disfarçar, claro que não vai refazer o bico do sapato, mas não é uma coisa que a gente vai estar de longe olhando aquele bico branco da bota, digamos, uma bota preta de bico fino, aquele bico branco ali todo desgastado. Pelo menos vai estar no mesmo tom do sapato, a pessoa precisaria prestar mais atenção pra perceber. Caso não dê pra substituir, essa é uma boa dica. E o salto dá pra ser trocado, a gente pode levar em sapateiros, tem muitas opções diferentes. Um outro ponto que vale muito a nossa atenção é o quê, gente? Gola de blazer. Por quê? Se a gente fica um tempo sem usar a peça e não higienizou antes de lavar, pode ser que amarele. E, obviamente, se isso acontecer, é importante a gente lavar a peça. Lavar a mão, lavar seco, mandar na lavanderia, enfim. Porque não tem nada pior do que a gente ver uma pessoa que pode estar lindíssima, elegantíssima, alinhadíssima, a pessoa mais incrível do mundo. Se a gente olha aquela gola, assim, toda amarelada, não é uma boa impressão. E um outro elemento que faz diferença, mas que a maioria das pessoas, pelo que eu observo, não se importa. Inclusive, quero a opinião de vocês aqui, me contando, que é o seguinte, bolinhas. Bolinhas em tricôs, tanto suéter, quanto blusas, cardigans. Muita gente anda com tricô com bolinha por aí. E aí eu penso, eu acho que as pessoas não se importam? Ah, Thais, mas eu comprei um tricô e deu bolinha. Bom, existem várias formas de tirar a bolinha do tricô depois que ela se instalou. E existem várias formas de lavar para evitar que elas apareçam, né? A gente chama de peeling esse processo de formação de bolinha. Quem me segue lá no Insta já viu eu falando sobre lavagem de tricô, conservação, dando várias dicas para tirar as bolinhas, enfim. Se vocês quiserem vídeo sobre isso aqui no canal também, me avisem agora que está chegando o inverno. Pode ser uma boa a gente fazer aí um especial tricô. Me contem nos comentários se vocês querem. Toda vez que eu olho uma pessoa que vem com aquele tricô cheio de bolinha, não me dá, assim, uma boa impressão. E essas foram as minhas dicas para vocês irem lá no armário, dar uma conferida nas peças que vocês já têm, que podem estar precisando de manutenção ou até mesmo de substituição. Esse é um cuidado que vale muito a pena, eu juro para vocês. Muitas vezes a gente fica focando em comprar, comprar, comprar peças novas, em ter cara de rica x, y, z, que vocês sabem que eu tenho lá, eu não canso entourado dessas questões. E não se preocupa com o básico, né? Então, assim, o básico é ter uma peça de roupa bem cuidada. Tenha uma, tenha duas, mas peças que estejam nessas boas condições de uso. E, claro, comprem peças da melhor qualidade possível. Tens, e que qualidade é essa? Tô sem grana, tá difícil investir em peças, nananã. Eu sempre falo sobre fazer o melhor possível dentro da tua realidade. Então, compre a melhor peça de roupa possível dentro da tua realidade. Então, essa roupa pode ser, inclusive, de segunda mão. Eu sou um exemplo vivo disso, gente. Eu tenho muitos casacos de inverno, que são de lã de cashmere, que é super nobre, incrível e tal. E que eu comprei de segunda mão. Eu comprei usado, saiu mais barato do que um casaco de qualidade bem duvidosa que a gente vê aí nessas fast fashions. Então, dentro da minha realidade, aquilo foi o melhor que eu pude fazer. Quando a gente vai embrexar, também tem blusas de seda, várias coisas maravilhosas, com um valor mais acessível. Ou então, algumas lojas de slow fashion. Enfim, difícil dizer, assim, o que seria a melhor qualidade. Como eu falei pra vocês, é dentro do que vocês puderem. E pra entender melhor o que é uma peça de qualidade, me segue aqui no canal, me segue lá no Instagram. Eu tô sempre compartilhando com vocês tanto dicas de como cuidar das peças, como outras dicas pra escolher peças realmente boas. Eu sempre falo sobre tecido, sobre composição, sobre aviamentos, sobre tudo. Então, eu nem preciso dizer pra te inscrever no canal, se eu tô ainda não inscrita, porque chegou até aqui, chegou até o final do vídeo. É porque curtiu esse conteúdo, e aqui tem muito mais. Então, te inscreve, deixa teu like, teu comentário, pra ser bem-vindo à nossa comunidade. E é isso, meus amores. Um beijo. Até o próximo vídeo. E a gente se vê lá no Insta.